Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre os itens do passe que já vazaram. Também alguns skins que vão estar vindo de graça pela classificação na ranqueada e muito mais. Assiste até o final e bora lá. Pra começar eu queria comentar com vocês sobre o evento de verão que vazou e eu não tinha comentado ainda. Nele a gente vai ter 3 tokens e vai estar podendo trocar pelos esses itens que vocês estão vendo aí. Uma mochilinha, uma prancha e também a skin feminina de verão que eu mostrei pra vocês há um tempo de graça. E além disso aqueles tokens que você coloca no lobby pra dar diamante pra galera também vai dar pra estar trocando. Como vocês estão vendo tem 3 tokens diferentes, a boia, o chapéuzinho e o solzinho. E eles devem estar chegando provavelmente já nessa segunda. Normalmente eles chegam na segunda, depois do domingo. E aí a gente consegue, tá conseguindo trocar esses itens. Confirmado que esse evento vai chegar no Brasil já que já tem a abinha lá do evento. E ele começou com a recarga de diamantes pelo panda. Então a gente vai estar esperando só pra ver os itens que a gente vai estar podendo trocar. Mas é praticamente certeza que o evento em si vai chegar. E assim que chegar não se esqueçam cedinho vai ter um vídeo aqui ensinando a você a pegar o token que é mais complicado de pegar. Então passa aqui no canal no dia que chegar esse evento cedinho que vai ter um vídeo especial pra vocês. E outra novidade também é a questão em falar do panda, vai ter um novo sorteio ali do panda. Não sei se vai chegar no Brasil, normalmente esse sorteio ali não chega. Mas é esse que tá aparecendo de fundo. Nele você pode ganhar uma medalhinha que se não me engano você vai trocar por alguns itens na loja. No caso da loja de eventos. Também a skin do panda que você consegue aqui no Brasil recarregando. Comida de pet pra dar pro seu panda. E esse emote aí muito louco do panda. Que ele tá sei lá dando um ziriguido muito louco ali. E esse é o sorteio ali. É 25 diamantes e você gira aí pra tentar conseguir o seu panda. Na verdade nem dá pra conseguir o panda né, é só skin. Mas esse aí o sorteio ali, como eu disse ele não deve chegar aqui no Brasil. Esse tipo de sorteio ali fica só lá. Sorteio ali é de personagem, de panda, dessas coisas. E eu acho que nem seria uma aquisição tão grande assim pro nosso servidor. É uma coisa meio michuruca. Outra novidade aí como eu falei é o prêmio da ranqueada. Esse prêmio ele vai tá chegando muito provavelmente em todos os servidores. Ele já foi anunciado em um dos servidores e ele vai tá aparecendo aí pra vocês de fundo. Se chegar vai ser incrível porque é um prêmio bem maneiro. Vai tá aparecendo agora, agora. E ele é um prêmio que você, se você tiver na ouro 4. Você vai ganhar 5 tokens e 2 tickets. Se você tiver na platina 4 né, 10 tokens. Tokens não, 10 emblemas e 4 tickets. E se você tiver na diamante 4, você ganha também 10 emblemas e 6 tickets. Só que aí tá a coisa se você tiver no top 100 da gran mestre. Que são, na verdade, 300 que você consegue ficar lá na nova liga. E se você for um dos top 100, você vai tá ganhando a skin da primeira loja misteriosa. Junto com a mochila dela totalmente de graça. Isso é muito interessante. E pra finalizar, a gente tem os itens do passe que vazaram. Vou tá mostrando pra vocês agora. Vazaram duas mochilas, uma skin de arma e também uns banners. Essa é a primeira mochila, eu já tinha até mostrado pra vocês. O passe tem um tema de deserto. E tem essa teoria, essa teoria não. Essa característica de escorpião nele. Essa é a mochila, provavelmente, no final do passe. Aquela que a gente consegue no passe pago. E também tem a mochila mais simplesinha que fica no início. Que tá aparecendo pra vocês aí também. Que é até uma mochila bonita, é uma simplesinha. Mas é uma mochila clássica. Eu achei ela bem legal. Comenta o que você tá achando do passe até agora. A gente não tem ideia das skins ainda. Se elas vão ser skins de armadura ou não. Eu acredito que não. Porque a Garena tá tirando a armadura do jogo. Como vocês viram, o Soshio já foi um skin de um cara que trabalha no avião. Então é um skin mais real. E também o Jaopasse. Ele já foi um pouco mais real. O caçador também. Então eu acho que eles estão tirando sim essa temática muito, muito futurista. Muito armadura. E estão trazendo skins mais reais. Outro skin que vazou é essa da MP5. Que é um skin também relacionada ao deserto. Eu achei que o tema foi um pouco parecido com a questão do Egito. Não é a mesma coisa. Literalmente não é a mesma coisa. O Egito foi focado literalmente só no Egito. E deserto é toda a parte de areia. Mas comenta o que você acha sobre essa parte de ter tido um tema deserto. Ter tido um tema areia, né? Não. Egito. Isso. E esse aí é uma foto que seria talvez um banner. Uma foto de perfil. Levaria aí essa parte de fundo. Se for chegar um banner assim até que é interessante. Eu acho que vai ser bem legal essa temática mais ou menos. Pra vocês entenderem. Do deserto. Vai vir esse negócio de cacto, de escorpião. E também de areia. Então vai ser algo interessante. Creio eu. Vão ver se eles não decepcionam nas skins. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deixa o seu like e se inscreve aí. E é nóis. Valeu. Falou. Yeah. Yeah.